Energia? Temos. Eu tô tentando recuperar o prejuízo, né? Que eu fiz um exercício que eu não fiz anteriormente, tô tentando agora, né? 20 rounds de 2 minutos debaixo dessa lua. Uma hora de Muay Thai sem parar. É pra começar o dia no 12. A ideia é estimular os alunos com atividades diferentes. A gente sabe que a academia às vezes cansa, né? Aquela rotina ali, todo dia a mesma coisa, estressa. Estar a uma altura como essa, de 200 metros, é um estímulo? Tirar da rotina, tirar do ambiente da academia, onde eles frequentam lá todos os dias, um dos grandes motivos da galera desistir da atividade física é a rotina. Então a gente busca sempre isso, trazer coisa nova. Do prédio de 50 andares, o mais alto de Goiânia, como não aproveitar a vista pra registrar? Aí depois do exercício, tem pose. Termina a suadeira, foi punk. Aí tem direito a uma foto, assim, bem no estilo UFC, não tem? Tem, tem, mas cansa pra caramba. Quem tá suado aqui? Quase todo mundo, né? Você não tá? Eu não, ainda bem. E aí, foi bom? Muito bom. É uma coisa que traz, lógico, né? Pra saúde é muito bom. E às vezes a gente fala pras pessoas, fala, olha, não é a questão de físico, essa coisa, mas é a questão saúde mesmo. Tem dois anos já que eu faço e tudo, e você vem aqui com a galera dessa, te anima, e acaba que no final do dia você fala assim, sobrevivi mais um. O sinal de intensidade da aula, visível. Foi muito exaustivo, mas conseguimos finalizar com sucesso. Tudo de bom, ainda nesse espaço maravilhoso aqui, foi tudo de bom. A vista ajuda? Com certeza, que lindo, muito legal.